Desafios do Aquecimento Global Porque aqui é um histórico de atividades aqui tão extenso, nós vamos ter que resumir um pouquinho. Mas o programa Desafios do Aquecimento Global, para você que está acompanhando a nossa programação e para aqueles que estão ouvindo agora a primeira vez, ele tem o seguinte objetivo. Estar levando conhecimentos e informações sobre a questão da mudança climática, mais conhecido como aquecimento global, para o público comum. Em uma linguagem que seja acessível a você, a dona de casa, o empresário, as pessoas do dia a dia. Para você aprender mais sobre o assunto, para você poder ajudar e fazer a sua parte nessa questão tão importante hoje, considerada o maior desafio da humanidade de todos os tempos. Tem aí os problemas econômicos do planeta, mas esse sempre de um jeito ou do outro, a sociedade sempre resolveu e passou aqueles momentos econômicos de dificuldade, etc. Historicamente, sempre a gente venceu isso. Mas a questão da mudança do clima não é tão simples assim. É possível a gente reverter esse quadro, mas é necessário o engajamento de toda a população. Por isso que esse programa tem esse propósito de estar levando essa informação para a população em geral. Eu quero agradecer os ouvintes da Rádio Mundial, a gente tem subido muito a nossa audiência. E para você acompanhar os nossos entrevistados, as notícias do dia, nós temos uma central de notícias no site. Você pode acompanhar no www.desafiosdoaquecimentoglobal.com www.desafiosdoaquecimentoglobal.com E os horários são os seguintes. Segunda-feira, às oito e meia da manhã, das oito e meia às nove horas. Toda quarta-feira, das doze às doze e trinta. Também às vinte e duas horas. Das vinte e duas às vinte e três horas. Toda quarta-feira, à noite, nós temos uma hora de programa. Para você que não pôde ouvir o programa de dia. Então, à noite, em casa, tranquilo. Das dez às onze da noite, a gente faz um programa mais extenso, que a gente tem mais tempo. E toda sexta-feira, às sete e meia da manhã. Das sete e meia às oito horas. Bom, vamos falar aqui com a nossa entrevistada. Estou aqui com a Laura Valente de Macedo. Tudo bem, Laura? Oi, tudo bem, Stélio. Prazer em vê-lo de novo. Muito legal. Muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Isso é muito importante porque reforça tudo aquilo que a gente fala para o público. Porque são pessoas que têm um histórico de contribuição, de trabalho nessa área. Que vem o quê? Da reafirmar, vem poder trazer informações adicionais para os nossos ouvintes. É, muito obrigada. Então, a Laura Valente, ela é diretora regional do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. Secretariado para América Latina e Caribe. Falando aqui resumidamente, a Laura, ela é arquiteta, autora, docente e consultora. A Laura é mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo, pela USP. E em gestão ambiental pela Universidade de Oxford, com bolsa do Conselho Britânico. É diretora também, diretora regional para América Latina e Caribe do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. E coordenadora de sua campanha, Cidades pela Proteção do Clima. Olha que legal. A sigla CCP. Cidades pela Proteção do Clima na América do Sul, desde setembro de 2002. Aí tem muito mais coisa para falar da Laura aqui, mas ela é atuante, Laura. Desde quando que você atua nessa área? Então, eu trabalho com meio ambiente desde 1990. Antes disso, eu trabalhei como arquiteta há muitos anos. E a questão ambiental me pegou, assim, pelo coração mesmo. E foi no processo de preparação para Rio 92 que eu comecei a me envolver com essa questão ambiental. E não consegui nunca mais deixar. Então, essa é uma história já de 18 anos. Ai, meu Deus. Não é bom nem lembrar essa. É, gente. Pô, a gente está deixando isso meio... Vamos passar rapidinho essa parte do programa. Tem aqui uma outra parte que diz assim, que ela participou como coordenadora ou editora de diversas publicações, tais como Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Limpo, Oportunidades para Governos Locais, aqui de 2005, e também o Guia de Compras Sustentáveis, Guia de Compras Públicas Sustentáveis, que é o uso do poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável, um trabalho de 2006. Além de ter contribuído com artigos e capítulos em outras publicações dedicadas à gestão ambiental urbana e desenvolvimento sustentável. Poxa, como tem coisas aqui para falar com você, hein? Ai, meu Deus. Vamos aprender aqui um pouco. Laura, fala um pouco para nós mais sobre o ICLEI, essa entidade que você é a representante aqui no Brasil. Bom, o ICLEI é uma organização que existe desde 1990 e trabalha com governos locais, basicamente. É uma associação de governos locais. Ela é o equivalente a um clube, só que em vez de serem pessoas físicas, os membros são governos locais. Prefeituras, condados, autoridades metropolitanas, enfim, quaisquer formas de governos locais no mundo inteiro. É uma ONG? É, ela toma a forma de uma ONG dependendo do país que abriga a organização. Como a gente tem escritórios em diversos países do mundo, o ICLEI tem que adotar a forma jurídica legal que seja compatível com o quadro institucional do país. E aqui no Brasil a gente é constituído, sim, como uma organização sem fins econômicos. E fica localizado aqui onde? Aqui em São Paulo, né? Então, a gente tem essa organização aqui, se chama ICLEI Brasil, e ela tem sede em São Paulo atualmente. Ela foi fundada originalmente, o ICLEI começou no Rio de Janeiro, onde ficou até 2006. Fica onde, em São Paulo? Fica no Parque Ibirapuera. Nós somos muito privilegiados. Olha! Assim, a gente tem uma parceria com a cidade de São Paulo, a gente colabora com a Prefeitura de São Paulo em diversos projetos. São Paulo é uma cidade anfitriã do ICLEI, no sentido de que a gente tem um convênio de cooperação técnica, e a cidade de São Paulo abriga o escritório do ICLEI, no prédio da Uma Paz, que fica ali no portão 7A. Aliás, eu quero até, faço aqui um momentinho dos nossos comerciais, para o pessoal da Uma Paz, com quem a gente trabalha bastante em cooperação. Eles têm um trabalho maravilhoso. A Uma Paz é a Universidade Livre do Meio Ambiente e Construção da Paz. Nossa! Muito bom! Muito bom! Inspirada por Gandhi, Madre Teresa e outras figuras deste calibre. E fica ela também assediada no Ibirapuera. Isso mesmo. O ICLEI, então, ele está no mundo inteiro. Tá. Nós temos secretariados, que é onde se tem essa relação de cidade anfitriã com o membro do ICLEI, a cidade em questão. A gente tem o secretariado mundial do ICLEI, fica em Toronto, no Canadá. Certo. E a gente tem secretariados, por exemplo, para a Europa, que fica em Freiburg, na Alemanha, uma cidade solar, uma cidade de modelo em energias renováveis. Temos no Japão, temos na Oceânia, que é em Melbourne, na Austrália, que é o escritório para a Oceania. E o nosso escritório, o nosso secretariado, aliás, para a América Latina, é sediado por Buenos Aires, na Argentina. Ah, ok. E nós temos também o escritório de projetos no México. Certo. E, basicamente, o ICLEI, que é essa organização que reúne os governos locais, basicamente são prefeituras, né? É, principalmente prefeituras. Principalmente, né? Mas, como o governo local tem várias formas no mundo inteiro, a gente não podia chamar de cidades. Porque você tem outros países, você tem condados, você tem vilas. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, os estados são responsáveis na Constituição pela gestão metropolitana. Então, o governo estadual no Brasil pode ser considerado um governo local, porque é responsável pelas questões metropolitanas. bom dia. Está em casa. Aí, vocês estão... Boa noite.